Primeiro mapa, melhor de três, Inferninho, Pique, da Godicente, a Godicente vem de Felpeira, do Mal, Lato, Bartim, ele, Taco, Brasil, 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 o Lato acabou morrendo ali na frente da caverna, e a Gambit vem de Nafani, Shiro, F, né, Inters, o Axile e o Hobbit, esse Shiro aí é o novo, a nova joia rara da C&S, é um menino aí, velho, menino aí, talentoso, ó, meu Deus, Felpes, meu Deus, era, meu Deus, beleza, o taquinho já mata, Ué, calma, calma, vamos girar pra B, não vamos, é 3x4, a C4 tá girada pra B, só que lá, voltamos pra A, nossa, Lidus, Lidus, nossa, tem que tomar cuidado aí com o Axile, velho, ele vai marutar no, no, ah, ó, 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 planta, só planta Fala galera, vocês tão afim de ganhar skins de graça? Soma Case tá com a novidade pra vocês, são 3 cortes pra você utilizar, e o que vier vai ser seu Caso não tenha o item que você ganhou, você pode trocar no Mart deles por outra Eles tem diversas caixas no site pra abrir também E se você quiser retirar seu ganho em dinheiro, você pode transferir por PIE, Paypal ou até BTC Link na descrição Vamos falar aí que ele é tier 1, vamos falar que ele é tier 2, vamos falar até que ele é tier 3, mas eu acho que ele é tier 1, velho Hoje o time da Gambit, aí na era online, aí principalmente, que tá tudo, né, meio assim, sem lan house, sem torcida, sem muita pressão Então, muito acerto, pouco erro Vai caindo O primeiro jogador agora Do time da Gambit, 3x4 O Taco e o Felps tá vivo Mas tão maiado, o Bartim Abre, a gente gosta de bomba e B, viu Ó o Chiro, ó, ó o Chiro, ó Ó como ele é de Chiro, ó, ó Já, ó lá, ó lá, ó lá Meu, meu Deus Meu Deus, cara Não, aí sobrou pro Bartim O Felps tinha que ter pego aquela kill, velho Opa 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 Meu Deus, velho Tava cego, né Eu quero mais é que os safados apostem aí na Gambit Aposta Vai apostando Aposta tudo, velho Aposta mais, velho Aposta mais Tá pouco, né A B é nossa 5x3 Tudo indica que a gente vem pra fazer o nosso primeiro round No Predinho O Garuk O F Tatu Tá queimando, bicho Tomou 50 de dano na Molotovs Já ficou com 2, na verdade Não sei se ele tacou uma HE O que que foi O Chiro faz a perfeitola Vem a flecha É 5 agora 5 não, né Pera Nossa Nossa Por que que não morre esses caras Olha a vida deles, velho Bomba plantada ou não Bomba tá no bombe Pra plantar Eles estão calmo Bomba sendo plantada Será que o sacrifício vai ser eficaz? 3x4 Tem Se juntar a vida de 3 Não dá meio Ou dá Não dá, né 36 mais 12 Mais 2 Não dá 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 Não dá O Chiro tá só de olho ali no tapete O Taquinho tá esperando Meu Deus Meu Deus Vazou a polpa A polpa da bunda Nossa Nossa Não Calma Calma Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Tá queimando Vem agora uma smoke Mas já passamos Flash pro alto Aleluia O Hobbit Mato do mal O Phelps devolve Nossa O Nafane Ele ficou com 10 de HP Cai agora Já chegou O Inter O Chiro A perfeitinha E foi Olha o Chiro Molotovou o Bartim Pegou ele na saída 2x2 AC4 Taco Felpera Felpera e Taco Cara Versus Chiro E Axile Axile Wax 2x2 Eles vão saindo Do bombe B Achando que pode ser um fakes E aí a bomba tá plantada Eles não sabem Se é A ou é B Eles não tem fone Ó Ué Guardaram? Guardaram Cara Olha aí Velho E ó Repetindo a tática Repetindo se deu certo Ah velho Porra Tinha feito direitinho Da outra vez Agora travou Um no outro Opa Olha o do mal Pera lá Pera lá Pera lá Pera lá Mas a C4 é deles Né A C4 é deles Eu não sei se eles viram Nossa Aí fez o barulho Ó Smokezinha Tabelada Ó Ó Eu não sei Velho Eu não sei Aí eu juro Confesso Que não sei Mas vou saber Pegou a C4 Taquinho Do mal Vai pra cima Do inter Do inter É 2x2 O do mal Meu Deus Como não pegou Agora ele puxa a K Caiu O Axi Fala Deles 2x5 Nunca perdemos 7 games 1.6 Eu acho que é bem melhor Pra assistir Velho Eu não quero saber Se o cara tá usando A skin Do que que eles estão Usando a skin Beleza 4x3 Hum Eles sabem do taco Hein Eles sabem Ah Aí ficou ruim Velho Ficou Tá longe Tá longe Do mal Começou a desandar Aqui a receita Começou a desandar O lato Vem pra fazer a flash Aí matou um vai Não matou guarda Mas eu acho difícil Vai ter que achar Alguém vacilando aí Vai ter que achar O do mal Tá chegando Vem Molotov Na frente do campanário Até o momento A gente não achou nada Que desse aí Pra melhorar A nossa situação No round O Hobbit Tá só de olho Direita Esquerda Atrás Direita Frente Esquerda Foi saindo lá Pra guardar Vai ficando aí O ponto Pro time da Gambits Vai saindo Vamos ver Se a gente pega Essas kills aí De saída O do mal Já escutou Ele te tubiou Você viu Que a mira Não tava dura Você viu Pra matar o primeiro Ele já 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 deu a dica Já tá Ali na Na portaria 14 a 8 Olha Se vamos ganhar Vamos ganhar Tá ligado Vambora Se eu consigo Segurar O Botico Eles conseguem Segurar A Gambits Molotov Nossa 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 Demorou Pra se apagar O Bartim Se apagou Com 3 de HP Ok Ó Ó Pararam O round No meio Do 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 Ó Gradim 1x2 Lato Meio O cara pulou As balas O cara pulou As balas O cara Meu Deus O cara Mano, que HE foi essa do Shiro, velho? É aquilo que eu falei pra você. Quem... Ó o Shiro, velho. O Shiro... O Shiro, ele é duro, velho. Quem é favorito nesse jogo é a Gambit, velho. E eu te... Ah, Gal, você não me avisou. Eu te avisei, cara. Eu te avisei. Eu falei pra você. Esse time da Gambit, ele é um dos times mais embaçados da era Covid, velho. Na era Covid, esse time da Gambit, os caras, velho, eles já levantaram troféus, velho. Já levantaram... Os caras eram o top... Mano, top 80 e caralhada lá em 2019, em julho. Aí os caras... Chegou a era Covid, os malucos... Meu irmão, velho. Foi uma crescente ali sem... Sem, velho. Os caras, eles foram... Beleza, calma, calma, 3x2, calma, beleza, Lato. Eles foram promovidos e os caras, velho. Eles eram o... Eles eram os... Tem... Major. Esse time, o cara tá representando... Um dos... Uma das maiores lendas deste mapa e deste jogo. Dózia. Se você achar NA, NA Gambit. Meu amigo, velho. Essa instituição é uma instituição de jogadores bonitos, vitoriosos e campeões de Major. Inclusive o Hobbit. O Hobbit não é? O Hobbit não é? O Hobbit é do time que ganhou o Major, não é? É, não é? É. Então, 16 a 9, velho. A gente tem aí dois campeões de Major no servidor, velho. O... 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 Chevaldeira aqui queria dizer que é muito difícil viver, pois TDS os dias por muito tempo seguro o planeta Terra e ne. Estou falando do peso e sim da cabeça. O... O... Aqui está o vinho. A gente tá aí, é Playoffs, um momento de adversidade aí pros brasileirinhos da GodSense. 4x3, pera lá. Caiu agora o Bartim, que já tinha uma informação sobre ele. Beleza, calma, 3x2. Só ter calma, só ter calma, só ter calma. Se esconde, se esconde, se esconde. Tira a cara, beita, tira a cara, bomba plantada. Meu Deus, beleza, uma só. E agora, cobra junto, cobra junto, beleza? Um a um, tá vendo? Vocês é assim. Corre, a eco dos caras sem colete, era Glock, aí os caras já descolaram o M4. Segundo mapa, quem ganhou o primeiro foi a Gant. E passou, passou os dois. E voltou, passou, voltou o Shiro. O moleque é ligeiro, o Hobbit descolou até a Molotov pra fazer aí no buraco. O Shiro vai passando pelo meio, tá chamando a atenção de um lado. O Phelps vai ser pego totalmente por trás agora, ó. O Shiro que tá com pouca vida. O Hobbit também, eles nem imaginam. Ó, entrega, Newby. Entrega, Newby. Que beleza, hein? Ainda era o homem da C4. 3x2. Cai agora o Hobbit. 4, só que eles não droparam a C4. Eles foram, um quem tinha dinheiro pra galhar foi de galhar. E os outros dois foram de Eagle. Um não quis dropar pro outro. 5x2, round importante. Nossa. Um, traits, traits. Ele viu. Nossa, lascou, velho, lascou. Ué, e esse cover aí, Taco? Nossa, aí caiu a casa. Bombear é deles. C4 plantada. Eu achei que o Taco tava mirando. O cara passou. O Taco não viu. Aí o cara voltou. Eu não entendi nada, velho. Eu não entendi nada. O cara que tava atrás do cimento também. Não, aí o Felpira não encaixou. A Vertigo, ela costuma ser dura com o Brasileirinho. Teve aquela época. Olha aí, a... Teve aquela época que a Fúria ganhou uns bons mapas na Vertigo. Mas no geral, no geral, a gente acaba sofrendo. Nossa, tão caçando o Bartim de tudo que é jeito nesse bombear. 3x4. Vão rotacionando aí o time da Gantz. Cabe o 10x5 pelo visto. E deve ficar um 10x5 aí pelo visto, velho. O Hobbit cai. Mas aí o Bomb B é deles, ó. O Felps já vai falando, ó. Deu ruim. Ele passa. C4 tá sendo plantada. Acertou o tiro. Deixou com 23. Toma bastante dano também o Felpira. Vai passando agora. Agora, a trocação vai começar. Caiu o Felps. Tá chegando o Bartim, que também tá com pouca vida. O Taco tá junto. Nossa, ainda mataram o Taco. Caiu o Bartim, 10x. Guard 2x0 da Dignitas. Move Star Rider. Bicho, eu tô vendo aqui. 2x0 na Sprout. Spirit. É duro, velho. E o Play-in. E o Play-in de Katowice. Eles vão pegar a Team One, cara. Eles vão pegar a Team One, velho. É uma espécie de pesadelo. Pesadelo russo. Esse time aí pros brasileiros, velho. E o Bomb. Ah, é nosso, hein? C4 vai sendo plantada. Aparece junto aí, rapaziada. Beleza. 10x6. Temos um Rego, hein? Que é só aquele round. Pra farmar aí umas kills, ó. Já foi o primeiro. Já foi o segundo. Já foi o terceiro. Abriu. Caralho. O Phelps, ele abriu. O cara com um de HP, ele tinha que estar se rastejando. Ele tinha que estar se movimentando lentamente. Uma pessoa com um de HP, tá ligado, velho? Um. Opa. E essa HE? Ah, mas aí o cover, o cover é europeu. Caiu. Dois jogadores de cada lado do mal. Agora leva um tiro. 3x3. O cara que morreu foi um dos tal com um de HP. Vem Molotov na cabecinha. Vai chegando por trás. O que é o terrorista? O terrorista ganha. 11x8. Cara. Não é? Porra. Não precisa ser o mais caro, não. Mais baratinho mesmo, velho. Tem sticker dependendo do tiro. O básico. O básico. 3x3. 3x2. Lato, hein? Lato. Tá meio calibrado aí. O Lato tá com 11 de HP. 3x2. Vai chegando por trás o Nafane. Hum, o Phelps viu. Ah, Phelps. Você viu. E você foi. E você foi. E agora vai mais um. O Bartim tá só esperando. Escolhe um lado e vai os dois. Caiu agora o Bartim. É 1x2. Olha a vida do Lato. O menino já matou dois. Mas ele vai precisar matar mais. Nossa. Quando acabar esse smoke vai dar um bigode, velho. Não, lá. Ó lá. Aí. 13. Gang. 9. God Sand. Eco nosso, velho. Um salve pro OTK. Paiasso Cacareco. 11 meses, hein, Paiasso. Tamo junto. Kif. Muito obrigado, hein. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Ai. Eu tô vendo o jogo desandar, velho. Cara, é detalhe. Esse campeonato, aprendizado, velho. Um campeonato aí de aprendizado. E é um campeonato que na Europa, esses campeonatos tem bastante, saca? É o Snow. Snow, Sweet Snow, Neve, Doce, Neve, né? Neve, Doce, Neve. Inclusive, tá rolando, tá rolando o qualificatório já pra próxima temporada da Neve, Doce, Neve. E tem o time do Casemiro, né? Do Cazé, do Real Madrid. 14 a 9. É agora ou nunca, velho. Caiu o Shiro. Caiu o Bartim. Um por um. Caiu também o do Mal. 3 a K pela rampa. O naf... Pulinho roubado o taco, ó. Pulinho roubado o taco. Ele viu, ó. Pulinho roubado o taco. E aí apareceu junto, velho. Os caras pegaram a informação pra aparecer de duplinha. Deu bom. A trade 14 a 9 é felpera 1x3. Ficou difícil. 15 a 9. Caiu o Nafane. O sonho de Sal versus God Sent na final. Ficou, mano. Ficou. Caiu do Mal. É aquilo que a gente tava comentando também. Um desastre seria o time da God Sent tomar uma eliminação na fase lá do formato suíço. Eles não só passaram com 3 a 1, como eles também ganharam, né? O primeiro dos playoffs ali, né? Então... Um honroso top 8, velho. O Sal ganhou. Ganhou. Tinha que picar a Dust 2? É. 3x3, C4 plantado. O Bartim já foi visto. Agora o Taquinho morre. O Bartim leva. Com 3 de HP, ele consegue. Aqui o pra cima do Interns. O Shiro cai. O Lato cai. O Bartim... GG, velho. Jogo difícil, velho. Jogo difícil, mas é aquilo que eu falei, velho. Jogo difícil, mas foi um campeão... Jogo difícil, mas foi um campeão de